Se mete com a gente! E quem atira? Só que o velho atrotou Baixou na gira Não é giradinha É minha gira! É minha gira! E na época do pilão Eu errei A infinita imensidão Posso um marê Onde me falta a justiça Que chão ou seja juiz Pra letra que a serra E a resistência lá E na época do pilão Eu errei A infinita imensidão Posso um marê Onde me falta a justiça Que chão ou seja juiz Pra letra que a serra E a resistência na matriz Mãe, oxe, oxe Ele ama o seu poder Nesse altar Meu povo é meu dia de ová É, ouça a venta Minha aviação Com o meu anão O sol resplomeceu Logo um ené Eu ar O meu feitiço guardiã Caminho nos saberes E emancha a sereia Mate todos os dores Quem deseja a vitória Não enxerga a cicatriz Sobe os olhos do xalá Que eu amo o seu ganho Assim queimado é fogo o coração Todo amor do meu anão Realizei-se, mete com a gente Solta o bicho A minha escola tem a maior tradição Vem! 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 Vem com o meu império que amado Mas continu Pedro Matem o peito e diz Vamo fazer a história Vamo fazer a história Vamo fazer a história Rapid упro ferrado Alá o choroye Alá o choroye A tabát swear đó Atá Kendalá Onde mora toda a fé e os preceitos de ouro Quem segue as ordens de ouro do marê Que governa o maê, que batia a direita Irmão do mundo, meu pai maior Major dos dois reais, quando a festa acerta a paz É o jovem quem atira, sabe o velho acordou Baixou na gira, a gira de arordou É minha gira, que na época do final Na infinita imensidão, hoje o marê Onde me volta a justiça, que chancou seja juiz Para lembrar que a ceguinha resistência na matriz Que na época do final Na infinita imensidão, hoje o marê Onde me volta a justiça, que chancou seja juiz Para lembrar que a ceguinha resistência na matriz Irmão do mundo, meu pai maior Onde me volta a justiça, que chancou seja juiz Para lembrar que a ceguinha resistência na matriz Irmão do mundo, meu pai maior Onde me volta a justiça, que chancou seja juiz Ao amarrão choroide? Ao amarrão choroide O macabá de carapê, é xerê pra aluxá Que na fé que atravessa, mais de volta a modification Respeite o império severo Você conhece o velho velho, onde mora toda a chefe, e os preceitos de Olorú Quem cega as ordens de Olorú do Marê, que governam na rede, tem batia de estima Irmão de Olorú, o meu pai maior, major dos orixás, quando a prece acerta a paz Eu acho assim quem atira, salta o velho a totô, paixona gira, cangira de agobô É minha girafa, e na erva no vilão, eu, 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 na infinita necessidade Posso um marê, onde me volta a justiça, que chaco seja juiz, para lembrar que a ceguinha é resistência na batida E na erva no vilão, eu, 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 na infinita necessidade, posso um marê, onde me volta a justiça, que chaco seja juiz, para lembrar que a ceguinha é resistência na batida Minha mãe, hoje, derrame o seu poder nesse altar, meu povo é rebeldia, te louvar, é, você é ventrani, adiança Minha mãe, hoje, eu, 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 eu É xerê, porixá, pela fé que atravessa As revoltas do oceano, respeito o império serrano É xerê, porixá, pela fé que atravessa As revoltas do oceano, respeito o império serrano Respeito o império serrano Respeito o império serrano Vem comigo, império serrano